Quando eu não tive acesso a esse racional que o raporto era a frequência, você pode saber que frequência são ondas, certo? Ou seja, a sua onda de frequência, ela tá vibrando aqui e no mesmo tom, digamos assim, para as músicas, que a outra pessoa. E por que que tem gente que ouve mais Deus, que tem um relacionamento mais próximo com Deus? Por que que essa pessoa às vezes sente fisicamente Deus? Por que que ela sonha, por que que ela tem visão? Por que essa pessoa, tem alguém aqui que quer isso? Eu não tenho, irmãozinho. Ah tá, tem bastante gente. Por que essa pessoa, ela tá na mesma frequência de Deus? E a frequência, quem que enxerga as ondas FN? Quem enxerga a onda AN? Alguém duvida que elas existem? Por que? Porque quando a gente tem um decodificador, a gente escuta. Certo? E o decodificador tá na mesma frequência. E o que que acontece no mundo espiritual? Quando a gente tá na mesma frequência de Deus, a gente escuta, a gente sente. Então, nossa frequência tá aqui, a dele tá aqui, não vai rolar. Ah, mas Deus não se mostra pra mim. Não, cara. Mas, espera. Você tem que configurar isso no decodificador. Porque senão, você continuar na frequência que você tá fazendo as coisas que você faz um dia a dia, não vai rolar. Agora, quando você busca se parecer com ele, de acordo com a palavra, de acordo com o que Jesus lhe ensinou, de acordo com o que a gente fala aqui sempre, Você tá deixando o seu decodificador no jeito, você tá ficando na mesma frequência que Deus. E aí que você começa a viver as experiências.